Esse bolo aqui de café com leite feito no micro-ondas é tão fácil quanto fazer um café. Vamos lá ver a receita? Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora aqui da Coffee & Joy. E, gente, olha só, se você ama café igual a gente, não deixe de se inscrever aqui no canal que toda semana tem receitas de café, dicas de café especial e tudo de uma forma super descomplicada. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para as nossas outras redes sociais que a gente também dá dicas, mostra o dia a dia nosso aqui e várias coisas sobre café. Gente, essa receitinha que eu vou fazer hoje, eu vou contar um trem pra vocês. Quem já segue a gente aqui há algum tempo sabe que eu sou fã de praticidade. E esse bolo de carne é a coisa mais prática que existe na vida. É tão fácil quanto fazer café. Gente, e é bom, sabe aquele dia de tarde que você tá querendo comer um trem doce, um trem gostoso, diferente, mas você tá com preguiça de fazer uns trem mirabolante, receber uma visita em casa de surpresa ou até pra criançada, gente. Essa receita que agrada a galerinha toda. A gente resolveu fazer essa receita agora em agosto porque dia 16 de agosto é o aniversário da Coffee & Joy e a gente tá comemorando seis anos de história, levando café especial aí pra esse Brasilzão todo. E a gente quer compartilhar essa alegria com você. E nada melhor do que comemorar com um bolo gostosinho, fofinho, fácil de fazer pra você comer tomando aquele, ó, cafezinho. E, gente, se você não conhece a Coffee & Joy ainda, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bora lá pra essa receita facinha, facinha. Gente, vou fazer aqui na caneca mesmo. Eu vou usar um ovo, uma colher de sopa de leite, o meu foi com um golinho aqui, duas colheres de sopa de óleo. Ah, gente, eu não consigo fazer esse trem sem dar um chorinho, não. Faz parte. Gente, e duas colheres de sopa de café. Ô, gente, o café, qual que é o grande segredo? Porque eu quero que o gostinho de café saia na massa. Eu fiz esse café aqui um pouco mais intenso do que eu costumo fazer. Dá pra você fazer no filtro de papel mesmo, normal, dá pra fazer na cafeteira italiana, na prensa francesa, do jeito que você faz em casa. O segredo é você fazer o café de uma forma mais intensa, usando uma proporção maior. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como fazer um café mais intenso em casa e eu vou deixar o link aqui pra vocês. E como essa receita eu quero um bolo bem docinho, bem gostoso, eu vou fazer uma cobertura também que vocês vão ver que sucesso. Eu escolhi usar esse café aqui, ó, que é o Alfajor da Assinatura da Coffee and Joy. Ele tem notas de doce de leite, amêndoas, frutas secas. Vai ficar muito gostoso nesse bolinho aqui. Então, gente, usa esses cafés mais com notas de chocolate, cafés mais doces que, ó... Pedida certa. Gente, aí agora eu vou pegar esse projeto de omelete de café aqui e vou mexer com o garfo até ficar tudo aqui homogêneo. Pronto, os líquidos já estão misturados. Agora eu vou vir aqui, ó, e colocar as coisas secas. Eu vou colocar três colheres de farinha de trigo. Também vou colocar três colheres de nescau ou, gente, pode ser outra chocolatado. Tipo assim, o Todd vai ficar mais doce. Você pode usar também, se você quiser, o cacau em pó ou o chocolate em pó mesmo. Só que aí, pra ficar gostoso, você vai e coloca açúcar. Eu não vou colocar açúcar porque eu já acho que o achocolatado é muito doce. Se você quiser que fique mais doce ainda, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Agora vamos misturar isso daqui bem, pra não ficar nenhuma pelotinha dos pós aqui, até ficar uma massa bem homogênea e gostosa. Gente, olha que delícia que fica. Fica meio líquido, dá vontade de tomar esse tranc já cru. Imagina, que delícia, bolo cru. Aí, ó, pra acabar, nós vamos colocar aqui um pouquinho de fermento. Ô, gente, não coloca muito fermento não, tá? Porque se você colocar muito, esse tem que cresce, mas cresce de um tanto. Então eu vou colocar aqui, ó, só uma pontinha. Assim eu acho que tá bom. Isso aqui é metade de uma colher de chá. Aí, galerinha, depois de mexer até quase cair o braço, agora, ó, olha só. Essa quantidade aqui, ela dá pra uma pessoa numa caneca grande. Só que como esse bolo vai crescer, dá pra gente dividir ele e fazer em duas canecas. Coloca até a metade da caneca. Não coloca muito mais da metade, não. Senão esse tranc vai vir pra cima e vai cair todo. Aí eu vou dividir essas duas porções aqui. Vou fazer dois bolinhos. Acho que essa quantidade aqui pra cada tá bom. Aí, gente, olha só. Agora, opa, tô vazando aqui. Agora, eu vou levar isso aqui pro micro-ondas durante dois minutinhos, super rápido. Enquanto o Vivi leva lá pro micro-ondas pra mim, eu vou fazer a cobertura que eu vou colocar nesse bolo. Gente, que é facinho. É o tempo de colocar no micro-ondas, a gente já termina de fazer essa cobertura. Olha só que coisa mais fácil, gente. Eu vou usar esse chantilly pronto, que já vem de caixinha já. Aí, eu vou fazer um chantilly, gente, que é um chantilly com café. Que fica super gostoso como cobertura de bolo. Mas ele também super dá pra gente colocar em drink com café, gente. É muito gostoso. A gente já fez outras receitas aqui com essa cobertura aqui de chantilly com café. Que fica uma delícia. E eu vou deixar o link aqui pra você. Aí, galerinha, ó. Nós vamos bater isso aqui. Até ele ficar na consistência de chantilly que a gente quer. Ó, bater. Sem dó mesmo. Eu vou bater na mão, porque eu não tenho batedeira aqui hoje. Aí, galerinha, depois de um tempo batendo esse chantilly. E olha aqui como é que ele fica. Ele já fica bem mais durinho, ó. Já tá numa textura top aqui pra gente fazer uma coberturinha de café. E olha só. Sabe aquele mesmo café mais intenso que eu coloquei no bolo? Eu vou colocar aqui devagarzinho e vou misturar. Aí, gente, aqui é doce. Eu gosto dele com mais gosto de café e eu prefiro ele um pouco mais líquido. Mas se você gostar dele mais consistente, vai, coloca um pouquinho de menos de café. Eu vou colocando assim aos poucos. Tá vendo? Eu coloco, mexo, vejo a consistência, dou uma provadinha e vou colocando mais ou menos. Aí, gente, ó. Como que ficou o meu? Eu coloquei aqui mais ou menos uns 50 ml de café. Uma dozinha de café bem intenso. Pra ficar bem gostoso. E ó, Vivi já chegou aqui. Uh, já tá pronto o nosso bolo. Gente, olha o tanto que cresce esse negócio aqui. Você viu, né? Vocês lembram? Tava menos da metade dessa caneca aqui. Já subiu todo. Aí, ó, galerinha. Vou colocar esse recheio aqui. Esse recheio não, né? Essa cobertura aqui em cima. Vai ficar tipo um cupcake. Se eu tivesse medido, eu não teria acertado. Eu fiz a quantidade de chantilly certinho. Como é que tá aí na frente, gente? Tá bonito? Aqui tá bonito. Acho que tá bom de cobertura. Quero dizer assim, pra ficar bem legal. E como ele fica meio fofinho, vocês viram que ele vai caindo assim na beiradinha? Vai escorrendo? Não parece um cappuccino, um drink assim de cafeteria? Ai, super legal. Aí, né, galerinha? Como é aniversário da Coffee Enjoy, ó. Vou enfiar uma vela aqui nesse bolo pra gente comemorar o nosso aniversário. Ah, não, gente. Que fofinho! Que fofinho! Vivi, vão lá cantar feliz aniversário com todo mundo. Aí esse daqui eu vou comer, né? Eu não sou boba nem nada. Vou provar aqui com vocês, gente. Ah, não, gente. Olha aqui que bolo fofíssimo! Vou pegar aqui um pouco de bolo. Um pouco dessa cobertura. Gente, nossa! A textura desse bolinho, ele fica aquele bolinho, tipo assim, meio fofinho, borrachadinho, sabe? Eu adoro. E eu acho que essa cobertura de chantilly por cima, como ela tá geladinha e o bolo tá quentinho, tá até queimando minha mão aqui, ó, por causa do micro-ondas. Combina muito! Tipo assim, fica muito gostoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Galerinha, olha só. Não esquece. Faz um cafezinho pra tomar junto. Inscreve no nosso canal, que aqui toda semana a gente tem vídeos exclusivos pra você que ama café. E, ó, deixa aqui nos comentários se tiver alguma coisa sobre café que você queira saber mais. Algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida também sobre receitas que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo. Hum... 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 Obrigado.